Bom dia, bom dia rapaziada Tamo ai mais um dia Começou A galera tomou uma bola Mais uma filmagem ai 12 metros arco-íris Balão bonito hein Lá no fundo um balãozinho, uma carequinha Segura ai o bico ai Vamos só ser inflado ai 12 metros Ali no fundo a carequinha Ali não sei o Tamanho Bonitinha também E aqui 12 metros e tem um 14 metros Lá no fundo Lá no fundo Tão sendo inflado aqui ó Carequinha de 8 metros Brinquedo 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 12 metros cheio aqui é um peão de 14 lá no fundo lá uma escareca lá de uma revoladinha de balão da copa lá aqui vai ser feito aí aí o peão de 14 arte mágica sendo inflada mais uma caretinha ali vai aí está esquentando, isso aí dá ruim rapaziada careca de 8 aqui, peão de 14 trufe de 12, mais duas careca de 8 lá no fundo mudar o ângulo da filmagem levadinha de balão da copa aí, ó então de 14 aí sendo inflado os peões de 14 aí já tentaram as 3 vezes soltar ele, o tempo deu ruim hoje vai, hoje vai dar tudo certo olha o primeiro do dia ela saindo lá carequinha, a primeira carequinha saindo lá filmá-la ali isso aí oi! 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 E aí é um arreborda de resgatar meu. E aí é um arreborda de resgatar meu. E aí é um arreborda. Aí eles soparam uma firma aqui na pera. 24 filha. E aí, cara. E aí é um arreborda. E aí é um arreborda. E aí é um arreborda. E aí, tá arrombado. Perfeito esse arreborda. Baradão, porra. Só faltou ficar mais azul o tempo Cheio de nulo É o primeiro do dia 100 aí É o primeiro do dia 100 aí Ainda não vai É o meu dente amarelo Onde que é o outro? Sem dúvida? Só panela Só panela Cadê Gilman? Bota a cara aqui Gilman Bota a cara aqui Gilman Gilman vai pagar o café hoje O ponto motanguele Vai pagar o caralho Tá saindo já hein Bota a palma na mão no balão Pomei o balão aí O balão tá saindo Aí o balão do joarriê 14 aqui mais uma carentinha aqui Aí ó saiu a primeira aí Tô pegando cachorro Aqui que é Ainda não vai pagar Tá virando Põe aí Põe aí Mais ou menos Tô pegando 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 12 metros Saiu aí Pô pode já acender Cara Pô acende aí Não vem A bandeira é Pô esquerda Aí pô Aí pô Aí pô Aí já Aí já Aí já Aí já Aí já Tá bom Wagner dá uma segurada no de cabeça Senão o balão vai arrancar tudo Segura Senão vai estourar tudo Aí Saiu 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 Aí no alto aí Tiro Nossa na cabeça aí Show de bola Uma carequinha Isso aí Vai mais um saindo aí Agora ficou o peãozão de 14 Aí Tão de 14 Dois carequinhas Tiro É Tiro 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 Acendeu, hein? Tô de bola aí, ó. Parabéns à turma aí, homenageada. Treze metros arco-íris aí, ó. Mais uma carequinha saindo aí. Que é um zão de fato todo. Caralho. Caralho. E aí? 14 metros saindo ai onde era que parou saindo ali no fundo a arte mágica ai saindo ai 14 metros fora ai é toa 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 mais um saindo estante 14 aqui saiu já esta acertando o cabresto ai vai que vai depois de 3 tentativas quarta agora agora sobe oi 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 tudo aqui na cabeça rapaziada oi 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 chega agora quem oi 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 Faz um senda aí Tá liberado, meu, tá pronto Tá liberado Tá liberado Tá liberado Tá liberado Tá liberado Sai, ó, show Sai, ó, show Show Valeu Esse é o penúltimo balão da Revoada Só falta só aquele ali, ó Pra finalizar Aí, ó, saindo aí Última do dia Finalizar a filmagem aí com essa linda carequinha aí, ó Final da Revoada, hein Ó Aí, prendeu ali, cara Olha só Vai, 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 vai Vou, vou, vou Tem tudo Olha só Tá liberado Olha só Só falta A gente está trabalhando. A gente saiu. A gente está trabalhando. 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 Fui.